Olá, tudo bem? Sou Leandro Latu, diretor e fundador da MISU-TU, professor também. Nesse vídeo eu queria falar um assunto que muita gente pergunta, e vejo pouco material na internet sobre isso, sobre unhas para tocar violão. Qual, por que precisa, dicas de soluções. Então, seguinte, se você já estuda violão há algum tempo, estuda violão clássico, figure style também, que usa bastante, até é popular, com o tempo você começa a ver a importância da unha. Mesmo se você só ouve violão, com o tempo, se você escuta violonistas que tocam com a unha, você percebe e começa a perceber a diferença de sonoridade, de volume, de diferença, de variações de timbres, de nuances sonoras, como o violonista flamenco também sempre usa a unha, velocidade, certo? Então, posto isso, a gente vai falar um pouco sobre as unhas. Eu comecei a deixar a unha crescer há 18 anos, quando eu comecei a estudar o violão clássico, meu professor não era um especialista em violão clássico, e naquela época, 18 anos atrás, a gente não tinha tanta informação que nem hoje, a internet estava engatinhando, né? Então, era outro mundo, praticamente. Então, e nessa época, então comecei a deixar a crescer a unha, não sabia como lixar, como preservar, tinha algumas poucas dicas, eu vou falando depois. E eu tive, eu particularmente tive uma dificuldade maior, porque eu nadava muito, eu praticava bastante a natação, e então quando você sai da água, você fica muito tempo na água, sua unha fica mole. Então, nesse processo que eu estava começando a deixar a unha crescer, e sei muita informação de como fortalecer a unha e tal, eu nadava quando saía da água, qualquer coisa que encosta na unha, se você encosta na toalha, assim, às vezes já rasga a unha, já quebra a pontinha, já rasga. Então, pra mim foi mais difícil. Logo em seguida, pouco tempo depois eu entrei na faculdade de música, comecei o bacharelado em música, e tive um professor que era especialista, então, e ele me deu uma dica muito boa. Eu vou falar dicas variadas, vou falar de alguns produtos, vou falar de lixas, e assim, tem alguns produtos que é bom você pesquisar, que nem eu nessa época, uma coisa que pra mim resolveu a minha vida, mas que talvez possa não ser bom pra você, é bom você pesquisar. Eu passava um pouquinho de Super Bonder na ponta da unha, porque assim, a parte branca da unha, depois que cresce, é uma parte que tá morta, teoricamente. Então eu com palitinho, eu passava o Super Bonder no palito de dente, e passava só bem na ponta, tipo, na extremidade da unha. Com muito cuidado, com o tempo você vai pegando a prática, porque se você dá uma... você segura a base do dedo pra passar só na unha, né? Deixa eu dar um close. Por exemplo. Aqui tá a unha do anular, tá um pouco tremida. Então, por exemplo, eu ia passar o Super Bonder, eu segurava... aqui. Segurava embaixo, por exemplo, com o dedo, e passava com palitinho só... na pontinha, assim, que é onde quebra a unha. Certo, tudo bem. Tem um outro produto, porque assim, eu já tinha testado muitos produtos, tem... pra muitas pessoas pode ajudar. É base de cálcio, a base de cálcio, base transparente de unha. Aquele casco de cavalo é famoso, mas pra mim não dava resultado necessário. A unha fica amarelada, não tem problema tanto por isso, mas pra mim o resultado era muito pequeno, não resolvi o meu problema. Agora um negócio que é muito bom, produto muito bom, mas é que é importado, é caro e demora pra chegar, é o Nutraneo. N-U-T-R-A-N-A-I-L. Esse é muito bom, tem o Máximum, é o modelo. Tem vários, mas geralmente quase todos são bons, porque esse produto muito bom, não sei substâncias que são, mas esse resolve. Tem muita gente que fala que a alimentação ajuda... Eu, ultimamente, não tenho tido problema com unha. Só que eu não fico pesquisando tanto, ali tem gente, ah, você tem que comer mais cenoura, mais beterraba, só que é difícil de medir isso, né. E tá bom, pode ser que o estresse afete alguns momentos, e você fica com o sistema imunológico mais fraco, enfim. Mas eu não vou falar tanto desses detalhes, porque são coisas difíceis da gente controlar. Então eu já falei dessas duas dicas aí. Pra certas pessoas é só uma base, a base de cálcio, ou casco de cavalo, às vezes resolve. E cuidado! E o que mais? É você sempre lixar a unha, a parte de lixa, a lixa grossa, deixar ela sem aspereza, que você deve ter visto. Se você já buscou métodos aí mais sérios, eles começam a falar sobre isso. Então é deixar a unha lisa, ela bem, sem asperezas. Porque se tiver aspereza, qualquer mínimo contato com a corda pode já quebrar a unha ou dar uma trincada, né. E aí depois de passar a lixa grossa, é a lixa d'água, né. Vou pegar uma aqui. Por exemplo, uma que a gente usa muito é a Norton 1200. Tá cortada aqui, mas a Norton 1200, é azulada. Essa aqui tá meio usada. Azulada é um azul petróleo. É uma cor assim, meio preto, meio difícil de cinza, né. E essa você passa só no final, que é aí pra tirar todas as perezas mesmo, pra ficar liso. É uma lixa de polimento. Agora eu vou falar sobre outras coisas também. Você pode perceber variações entre os violonistas. Por exemplo, o Sunga Jung, ele usa umas dedeiras, né. Não sei se você já percebeu. Ele usa dedeiras. Eu já comprei aquela dedeira dele, chama Laska Peak, a marca. Eu achei muito legal pro polegar. Pro polegar eu achei muito útil. Pros outros dedos eu não me adaptei, pessoalmente eu não me adaptei. Elas costumam soltar, pra mim elas costumavam soltar, costumavam esbarrar nas outras cordas, fazer barulho. Apesar que as que eu comprei não eram iguais à dele. A dele não sei se eles fazem especialmente pra ele. Quando eu comprei alguns anos atrás, não era exatamente igual à dele. Ele tá bom que também foi se desenvolvendo, né. Então assim, vai ver. Não sei se a unha dele é mole, porque toca violão corda de aço. Corda de aço é mais pesada pra unha. Ela aguenta menos. Eu tinha muito problema na unha do polegar. Então eu vou falar sobre a unha de porcelana. Tem alguns violonistas que tem a unha muito mole, que aí nem passando o Superbom nem nada, a unha sobrevive, dura muito pouco, demora pra crescer e eles precisam da unha. Precisam dar uma solução. Então tem as unhas de porcelana, tem algumas pessoas, por exemplo, eu sou de São Paulo, tem alguns especialistas nisso aqui, que fazem a unha, que não é uma unha pra ficar bonita, é uma unha pra ser eficiente, pra ficar o mais próximo da sua unha normal. Eu tenho uma aqui de porcelana, depois eu vou falar sobre isso. E tem gente que usa unha postiça. por necessidade, ou por também ter a unha mole. Você pode já ter visto alguns aí, o Yamandu Costa, o Alessandro Penezi, muitos que são bem famosos, e tantos outros, mas esses são casos mais famosos. Às vezes o cara toca muito, ele estuda muitas horas, tem apresentação, e o cara precisa da unha. Então às vezes cola, tem unha que vende na farmácia, você cola em cima da unha. Tem gente que passa bolinha de pingue-pongue, corta um pedaço, cola embaixo da unha, se tiver sobrado algum pedaço. São soluções emergenciais. Agora a unha de porcelana, a gente faz em todos os dedos. Eu fiz poucas vezes. Eu fiz mais no polegar, porque em uma época, minha unha do polegar gastava muito. Eu não sei se a minha técnica também não era, não era tão legal na época, que fazia ela gastar mais. Eu não tenho tido mais esse problema, felizmente. E o polegar tem um problema, que se a unha está curta, ela pega de um jeito que gasta muito. Então parece que ela tem que passar daquele certo ponto. Isso pra mim na época era difícil. Quando ela chegava num comprimento bom, ela não gastava tanto. Mas se ela estava curta, ela não crescia, porque ela pegava num ponto que gastava muito. Então eu fiz algumas vezes no polegar por causa disso. Porque ela não crescia, eu punho a porcelana por cima pra ajudar. Agora eu estou com uma de porcelana, vou mostrar pra vocês. Porque eu bati o dedo na porta do carro mais ou menos uns dois meses. Não sei se vai acontecer isso com você. Aí demora seis meses pra minha crescer. Minha unha ficou toda esmagada. E ela demora, ela está crescendo toda torta e não tem como. Eu estava gravando um curso de violão online. Estão finalizando agora, estão editando. Logo a gente vai lançar. E precisava dar uma unha pra tocar, gravar vídeos, outras coisas aí, né? Dar aula e tal. Então eu vou mostrar aqui como fica. Acabei de fazer agora uma nova. Do indicador. É uma unha que, se você olhar assim, caramba, ela precisava dar o... Aí, agora não está perdendo o foco. É uma unha que, se você ver de longe, parece uma unha normal, quase. Ela está um pouco mais branca. Mas eu posso lixar. Se você ver de longe, não parece, ó. Você vê que não parece tanto que é uma coisa estranha, uma coisa fora do normal. Por baixo, você vê o tamanho. Está um pouco desfocado, peço desculpa. ó, é um... se fosse uma unha normal. Tamanho bem normal, não é pra ficar bonita, é pra ser útil. Ó, ela fica um pouco mais branca. Essa aqui está um pouco curta. Mas então, é isso. Esse vídeo é difícil, porque acho que tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, fica com vergonha e tal. Mas é assim, cara, é uma coisa muito específica mesmo. Aí tem gente que fala, ah, não vou deixar a unha crescer, porque eu vergonho do que os outros vão falar. Eu também acho que já tive vergonha de gravar esse vídeo, mas não tem problema, porque eu compartilho muito material aí. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu sei que tenho visto muita gente perguntando sobre isso, então sei que vai ser útil pra muita gente. E assim, não é uma coisa de outro mundo. Ninguém vai ficar olhando pras suas duas mãos ao mesmo tempo. Ficar conferindo, ah, essa unha está maior que a outra. Acho que só se essas pessoas forem muito perturbadas e não tiver o que fazer da vida, praticamente. E assim, se você for num lugar muito cheio e realmente não quiser que as pessoas fiquem olhando estranho pra você, ou fiquem te fazendo perguntas, assim, chatas, eu ando com a mão meio curvada. Mas eu tô no metrô, eu tô com a mão assim. Não preciso ficar assim, mostrando pra todo mundo, olha a minha unha, tenho uma unha comprida, toco violão, tem que ficar explicando. Ah, eu ando com a mão um pouco curvada e dificilmente uma pessoa vai ver, vai ficar falando alguma coisa. se falar também não paga minhas contas, então não dê problema, tem que ver o que você prefere. Se você estuda, se quer mais resultado, sonoridade, velocidade, você analisa o que é melhor pra você. Certo, então essa foi aí um panorama disso tudo, tem muito mais pra falar sobre isso, claro, tem variações de unha, tem gente que tem a unha redonda, outras tem a unha ondulada, uma unha que fecha pra frente, o Scott Tennant tem um material legal sobre isso no livro dele, Pumping Nylon, mas é uma coisa que é complexa porque varia de cada um, é uma coisa mais específica, você pode corrigir, tentar corrigir, igualar a unha com a lixa, essas imperfeições, essas variações, e tem diferentes formatos de lixar a unha, mas agora eu não vou entrar tanto nesse detalhe, era mais, o conteúdo que eu queria falar era mais esse, se você curtiu aí, dá uma curtida, favorita o vídeo, compartilha com seus amigos, pô, tô quase chegando a 3 mil inscritos, aí fico feliz, ontem o Fábio Lima, Guitar Gamer, fez um vídeo aí, sugerindo 10 canais de violão, e ele sugeriu o meu, assim, eu fiquei muito honrado e grato, conheço ele há 9 anos, é uma pessoa sensacional, tenho a honra de ser amigo dele, a gente já gravou alguns vídeos juntos, e também quero dar as boas-vindas pra esse pessoal que entrou ontem, foi uns 300 inscritos que vieram, principalmente aí desse vídeo que ele fez, sou muito grato, e é isso, dou aulas também online, por Skype, presenciais em São Paulo, em domicílio, é isso, qualquer coisa você entra em contato, adiciona no Face, e tem muitos vídeos aí sobre técnica geral, mão esquerda, mão direita, dicas, arranjos, mais dicas de partitura, dá uma olhada aqui nas playlists, com certeza vai ter bastante coisa que pode ser útil pra você, ok? Muito obrigado, um abraço, bons estudos!